Olá, está no ar o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR. Hoje vamos falar sobre epidemias, principalmente as mais recentes no Brasil, como a dengue. Estima-se que em todo o mundo milhões de pessoas se infectaram e milhares tenham morrido nos últimos anos vítimas da DEM. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima-se que seriam infectados anualmente mais de 50 milhões de pessoas em mais de 100 países, com 550 mil internações e o que é pior, com 20 mil mortes. Os ambientes dos centros urbanos favorecem a dispersão e a elevação das populações do mosquito. A circulação do vírus se estabeleceu e se expandiu, passando a constituir um grave problema de saúde pública. Para tratar do assunto, o programa convidou o Sérgio Piola, médico e pesquisador do IPEA e o professor da Universidade de Brasília, Pedro Tauil. Nesse primeiro bloco, vamos discutir a proliferação do mosquito da dengue. Professor Pedro Tauil, nos anos 60, a dengue já tinha sido erradicada. O que houve e por que não conseguimos manter essa erradicação? Os fatores responsáveis pelo ressurgimento do dengue são bastante complexos. Talvez a gente não conheça todos, mas é importante considerar que o dengue já era conhecido do século XIX, aqui no Brasil, com febre quebra-ossos, febre polca, patuleia, com outros nomes. E o que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra foi que no Sudeste Asiático, vários sistemas de abastecimento de água foram destruídos durante a guerra e vários equipamentos de guerra ficaram expostos ao meio ambiente. Isso fez com que, e associando-se a isso, um fluxo da população rural urbana em busca de empregos, isso fez com que houvesse uma proliferação do mosquito. exagerada. Dez anos depois, nós viemos a ter a mesma situação nas Américas. E, a partir da década de 60, já o Caribe, países do Caribe, da América Central, começaram a ter, apresentar casos esporádicos de dengue, até que veio a primeira epidemia de dengue grave nas Américas, em 1982, em Cuba. Não se sabia, não se conhecia essa doença, a forma grave, hemorrágica dela, aqui nas Américas, somente no Sudeste Asiático. Bom, nas Américas, os fatores que fizeram com que houvesse um aumento da proliferação no mosquito, estão relacionados desde problemas da migração rural urbana intensa e rápida, que fizeram com que as cidades passaram a conter, atualmente nós temos, em média, no Brasil, mais de 80% da sua população em área urbana. E as cidades não tiveram condição de absorver, com dignidade de habitação e saneamento, uma fração muito grande dessa população. 20% a 25%, segundo o IBGE, da população de grandes e médias cidades brasileiras, vivem em favelas, em mocamos, em cortiços, em invasões. Isso é um dos grandes problemas, porque falta, basicamente, abastecimento regular de água e a coleta irregular de lixo. Bom, outros fatores. O processo produtivo industrial moderno, também produzindo uma grande quantidade de embalagens descartáveis. Nós temos aí, começou com a guerra e depois a própria evolução da sociedade, em termos de produtos, em termos de indústria, foi o fator gerador? Sim. Agora, o processo produtivo moderno, eu estava dizendo, privilegia a produção de embalagens descartáveis, que quando não dispostas adequadamente no meio ambiente, elas se comportam como criadores do mosquito. Segundo, terceiro, aliás, o aumento do tráfego aéreo, que faz com que uma pessoa esteja na Tailândia, hoje, em menos de 24 horas, ela pode estar no Brasil, faz com que o vírus possa também ser introduzido em áreas isentas com rapidez. Além disso, a produção de veículos automotores, que cresceu demais. Claro, na década de 60, quando foi erradicado aqui nas Américas, não eram tantos veículos. Era tudo importado. Sim, mas o que os veículos têm a ver com a dengue? Têm a ver com a produção exagerada de pneus e que não se dá conta, não se tem condição de reaproveitar todos esses pneus. Por mais que hoje eles estejam sendo aproveitados em diferentes processos de reciclagem, mas eles ainda ficam expostos no meio ambiente, favorecendo a proliferação de mosquitos. Mas ainda nós temos aspectos relacionados com hábitos da população, hábitos que não existiam no passado, como os quintais com grande quantidade de garrafas, de latas e tal. Então, esses fatores todos, resumindo, eles contribuíram para a proliferação do mosquito. E o vírus, de onde veio? O vírus veio daquele que circulava no mundo e esse tráfego aéreo muito intenso faz com que uma pessoa com dengue, mesmo sem sintoma, na sua fase de viremia, possa infectar esses mosquitos. Certo. Doutor Sérgio Piola, senhor que também é médico e pesquisador do IPEA, em termos de políticas públicas, o que o governo fez, o que pode ser feito, enfim, para evitar a proliferação do mosquito da dengue? Bom, como o professor Pedro colocou, a falta de saneamento é um dos problemas e que facilita muito a questão da circulação do mosquito e da dengue. Bom, o que o governo pode fazer nesse sentido, e que vem fazendo, de certa maneira, é ter que investir mais em saneamento básico e saneamento ambiental. Por outro lado, você, no combate da dengue, você tem uma tríade de ações, quer dizer, informação para a população, comunicação e educação, que também é uma coisa muito importante, uma vez que a dengue não se consegue, quer dizer, não se consegue erradicar, controlou o mosquito sem que haja uma participação da população de uma forma geral. Ademais, e tem também a questão da vigilância, que é a medida mais importante, talvez, tanto da vigilância que a gente chama entomológica, que é você estar cuidando aonde que aparece o mosquito, né, para rapidamente entrar com ações de controle, principalmente as suas formas de larva ainda, né, e a vigilância epidemiológica para saber aonde que está, onde é que está ocorrendo a circulação do vírus e aonde, então, que pode ocorrer casos de doença. Ok, você está acompanhando o Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a epidemia da dengue. No próximo bloco, a evolução e a propagação da dengue. Olá, hoje estamos discutindo a epidemia da dengue. Sérgio Piola, o senhor que é médico e pesquisador do IPEA, pode fazer aí uma rápida análise de como foi a evolução da dengue em nosso país. Veja, há relatos, assim, de casos de dengue desde o século XIX, a partir de 1950, no início do ano de 1900, mas a primeira epidemia do Brasil foi em 1982, né, no estado de Roraima. E, a partir daí, parece que a dengue chegou para não nos deixar mais em paz. Então, depois nós temos um outro surto em 86, 87, no Rio de Janeiro, temos em 90, 94, no Ceará, em 98, novamente, no Nordeste e a maior de todas, até agora, pelo menos, que foi em 2000, 2001, no Rio de Janeiro, né. Tá ok. Agora, essa do Ceará, né, em 1999, ela, estatisticamente, ela foi uma epidemia considerável. Qual a diferença, professor Pedro Tauil, daquela epidemia ou das anteriores para essa que estamos vivendo atualmente? É a gravidade dos casos. Quer dizer, nós nunca tivemos, como estamos tendo agora no Rio de Janeiro, tantos óbitos. Isso se explica em virtude de que quanto mais, porque nós temos quatro sorotipos de dengue. Uma pessoa que adquiriu dengue por um sorotipo, ela fica imune a esse sorotipo e tem uma imunidade parcial e temporária para os outros. Então, ela pode adquirir quatro sorotipos. Quatro vezes pode adquirir dengue. E cada vez que adquire dengue, a possibilidade de ficar mais grave, ter formas mais graves, aumenta. Então, o que aconteceu é que, mesmo tendo alguns óbitos no Ceará, o número de óbitos, a letalidade da doença aumentou muito, porque... O vírus vem se tornando resistente também. Não bem resistente, mas a circulação de três sorotipos simultaneamente, como está acontecendo no Rio de Janeiro. Por que principalmente crianças, Pedro? Por que crianças? Porque as crianças, o sorotipo que está circulando mais no Rio agora é o sorotipo 2. E ele, como o doutor Piola falou, ele entrou em 1990 no Rio de Janeiro. Em 1990, para cá, nós temos 16 anos, 18 anos. Então, as crianças que nasceram, as pessoas que nasceram depois de 1990, elas não têm anticorpos protetores para esse sorotipo 2. A existência, a evolução da doença, digamos. Então, eles estão tendo, adquirindo agora, então o número cresceu demais em crianças menores que... que é o padrão asiático. O padrão asiático, que é alcoólico, tem muitas formas graves e o grupo prioritário que tem maior letalidade é o grupo menor de 15 anos. Os principais depósitos aí dos mosquitos, das larvas, vocês que são médicos aí podem explicar para nós, por favor. Bom, aliás, tem uma coisa interessante, né, que é diferente na região nordeste e para a região sudeste-sul, né. Na região nordeste são principalmente os recipientes, né, para reservatórios de água, né, enquanto que na região sudeste e principalmente nas áreas menos pobres das cidades, parece que os reservatórios mais encontrados são os vasos de plantas. Essa é uma diferença interessante. Agora, eu gostaria de complementar dizendo que esse mosquito é terrível. Ele tem uma capacidade de adaptação impressionante. Nós já encontramos esse mosquito em casca de ovo, em casca de coco na praia de Salvador. A gente, ontem eu ouvi no rádio que no Rio de Janeiro eles encontraram a Aedes, larva de Aedes, naquela bacia de água que fica debaixo da geladeira. Quer dizer, então, ele tem uma capacidade, onde tem água parada, limpa, em reservatório artificial, ele se desenvolve. E gosta de ir perto de casa, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Ele tem um hábito domiciliar ou peridomiciliar. E uma coisa muito interessante que a gente viu também, quer dizer, nós temos reservatórios de difícil acesso. Por exemplo, cálias entupidas. Cálias entupidas, caixas d'água com pequenas aberturas, ele penetra e são de difícil inspeção. Então, a luta contra esse mosquito é uma luta muito, muito... Tanto que nós buscamos, as pesquisas hoje, para melhorar o problema de dengue no mundo, é a busca de uma vacina. Agora nós temos bons especialistas aqui no Brasil, né? Inclusive o senhor é professor da UNB, o Sérgio Piola também especialista nesse assunto, né? Especialista nós temos. E o que falta para acabar com essa questão aí? A evolução mesmo seria a vacina, propriamente dita? Ou nossos especialistas precisam estudar mais? O que está faltando? Bom, nós temos dois problemas em dengue, né? Nós não temos um tratamento etiológico eficaz. Etiológico? Explica para nós aí o que é etiológico. Não, é um tratamento para o vírus. Quer dizer, nós não conseguimos tratar como nós tratamos malária, que é um plasmódio e outras doenças. Mas, e também nós não temos uma vacina. E uma doença urbana, que é de fácil dispersão, com um mosquito amplamente adaptado às condições das cidades. Então, a luta contra... E o mosquito, no momento, é o único elo vulnerável da cadeia de transmissão. Então, e a luta contra esse mosquito é uma luta muito difícil, que depende da sociedade e depende de atos de governo. Mas é uma luta difícil, não é só para o Brasil. Isso é para toda essa faixa tropical de países tropicais e subtropicais. Então, a minha opinião pessoal é que a grande arma que deve ser, onde nós devemos investir, é realmente na busca de uma vacina. E ela está em desenvolvimento. Bom, vale registrar aí que o senhor é pesquisador do núcleo de medicina tropical, né? O senhor levantou esse assunto. Por que nos trópicos, especialmente, eles se proliferam com... Temperatura e umidade, principalmente. Os dois fatores mais importantes para a proliferação do dengue. O Rio de Janeiro tem temperatura elevada praticamente o ano todo. Umidade relativa do ar elevada. Índices pluviométricos altos. Altitude baixa, que é outra coisa que o mosquito adora, como todo o litoral do Nordeste, o Rio de Janeiro e tal. Então, dessa maneira, essas condições favorecem a proliferação do mosquito. E isso, a luta contra ele é muito difícil, mas ela tem que ser feita. Enquanto nós não tivermos outra arma, temos que fazê-la por duas razões. Uma é para o combate ao dengue. E a segunda é para evitar que a febre amarela se reurbanize. Porque a febre amarela é uma doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Tá ok. Estamos com o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA. No próximo bloco, os números e as ações públicas para combater a dengue. Bom, eu começo com uma pergunta para os dois convidados especialistas na área médica e também em políticas públicas e pesquisas para a saúde. De quem é a responsabilidade sobre prevenção e tratamento dos doentes da dengue? Seria dos municípios, dos estados ou do governo federal? Vale lembrar que em 15 de março deste ano, o presidente Lula convocou prefeitos e autoridades e toda a população brasileira quando fez uma declaração que disse o seguinte, o presidente Lula. São responsáveis cada homem e cada mulher que sabem como está seu quintal. Não se trata de transferir responsabilidades para o governo federal, estadual ou municipal. É uma responsabilidade de 190 milhões de brasileiros, disse o presidente Lula. Mas fica aí a pergunta, né? De quem é a responsabilidade, politicamente falando, municípios, estados ou governo federal? Eu preferiria começar dizendo o seguinte, que a responsabilidade neste momento, acho que passa a ser de todos os brasileiros, né? Quer dizer, com isso eu estou convocando, de certa forma, a população a ajudar no combate. Agora, realmente, quer dizer, tem um sanitarista famoso, já falecido, Sérgio Arouco, que dizia que o mosquito não respeita, não respeita da dengue, não respeita nenhum mosquito, respeita fronteiras dos municípios. Então, a ação, quer dizer, tem uma responsabilidade municipal, é claro, mas também tem dos três níveis de governo. Porque a ação, no controle de enemias, mais do que em qualquer outra área da saúde, tem que ser uma ação coordenada. Tem que ser oportuna, quer dizer, e tem que sempre se trabalhar em contiguidade de áreas. Quer dizer, eu tenho que estar, se eu tenho um mosquito no lugar, eu tenho que ir rapidamente para lá. Se eu estou trabalhando, se tem um problema no município, eu não posso me esquecer de trabalhar no município do lado. Então, essas, eu acho que isso, quer dizer, uma coordenação dentro do SUS melhor e também uma coordenação com outros setores. Quer dizer, tem que trabalhar, como está se fazendo agora no Rio de Janeiro, talvez. E isso não deve ser feito só em situações de antipidemia, teria de ser feito antes que elas ocorrensem. Quer dizer, você articular com o setor de limpeza urbana, quer dizer, é uma, realmente, tem que ser um grande mutirão nacional. O professor Pedro Trauil trabalha com medicina social, né? Qual a sua visão sobre isso? A minha também é bem semelhante. Eu tenho a impressão que a organização, nós temos dois objetivos no controle do dengue. O primeiro é reduzir a incidência da doença, reduzir o número de casos da doença. Isso, sem dúvida, é o combate ao mosquito. O segundo é, desde que hajam casos, nós temos que reduzir ao máximo o número de óbitos. O número de óbitos. Então, isso depende de organização de serviços. Essa situação é muito interessante. Onde existe atenção primária de saúde, mas com cobertura maior da população, saúde da família, programas, agentes comunitários de saúde, o acesso ao serviço de saúde é mais rápido e mais fácil. Então, as pessoas procuram o serviço, como o senhor colocou no início, numa fase mais precoce da doença. E com isso, pode ser melhor orientado, para que não venham a ter formas graves ou reduzir a quantidade de casos graves. Então, isso depende da organização do serviço. Isto é, acesso fácil ao serviço de saúde, rápido e fácil. Segundo, atuação por protocolo, quer dizer, treinamento de médicos, enfermeiros que vão atender para saber o que devem fazer. E o terceiro aspecto é ter um sistema de referência e contra-referência para encaminhar para níveis mais complexos de atendimento os casos que necessitem disso. Essa organização de serviços é fundamental para reduzir a gravidade da doença. Não é para reduzir a incidência da doença, mas a gravidade. Doutor Sérgio Piola, pesquisador do IPEA e médico, quais os números do combate à doença? Temos dados já estatísticos, enfim, alguns números concretos? Veja, no combate, em termos de recursos, principalmente que o governo, porque a gente tem melhor informação daquilo que o governo federal tem feito, quer dizer, tem recursos para saneamento dentro do PAC, cerca de quase 3 bilhões de recursos para saneamento, saneamento básico. O Ministério da Saúde tem repassado para o controle de endemias mais de 700 milhões por ano. No ano passado, passou 55 milhões somente para a contratação de agentes de saúde nos cerca de 600 municípios brasileiros que têm, onde têm problemas com a dengue. Quer dizer, tem feito todo esse trabalho que o professor Pedro falou de levar informações, inclusive ao profissional de saúde, de como melhor tratar o paciente de dengue. E também o Brasil tem investido muito na questão do saúde da família, que parece ser uma boa estratégia para levar para a população a questão da informação, da educação e saúde. E realmente o saúde da família tem uma característica muito interessante, porque é um trabalho contínuo, que está ali junto à população, que pode logo identificar um caso e daí fazer, como o professor Pedro falou, encaminhar aqueles casos mais graves para o restante da rede de serviço. Agora, é claro, numa situação de epidemia, não tem rede que aguente. Porque a rede de saúde, os hospitais, eles são programados para situações de normalidade, mas não jamais para uma epidemia. Bom, plano diretor de erradicação do Aedes aegypti. O senhor, como pesquisador, tem informação? Como é que está esse plano? É que em determinado momento, acreditava-se ainda de que seria possível erradicar esse mosquito. Então, o Brasil elaborou um projeto, um projeto que não era do setor saúde, era um projeto de governo, de nação. Porque, como já foi falado, envolve outros setores, particularmente o setor de saneamento. Eu, quando foi criado o Ministério das Cidades, eu fiquei muito satisfeito, porque nós precisamos de políticas habitacionais e de saneamento básico nas áreas urbanas e precisava de alguém assumir essa responsabilidade. Foi criada a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e também a Secretaria Nacional de Habitação. Mas, em relação a esse plano, ele previa 6 bilhões de reais num período de 4 anos, sendo 4 bilhões destinados a saneamento básico. E o que acontece é que, na verdade, só o Ministério da Saúde praticamente ficou isolado. Outros recursos que eram do orçamento dos outros ministérios não foram liberados. E eu também queria chamar só a atenção de que o combate ao mosquito que transmite dengue deve ser permanente. Não deve se concentrar apenas nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Depois se esquece e ninguém mais fala mais do problema do dengue. Então, esse é um problema importantíssimo de a população e os governos se manterem mobilizados para nós não enfrentarmos situações semelhantes que podem acontecer, como nós tememos, que é a entrada de um outro sorotipo de dengue que não existe ainda no Brasil, que é o sorodengue do tipo 4. Ok, muito obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a presença de Sérgio Piola, do IPEA, e do professor da Universidade de Brasília, Pedro Tauil, que hoje discutiram aqui o problema das epidemias brasileiras, principalmente a dengue. Envie sugestões para o programa pelo e-mail desafiosnatv.com.br. Você encontra pesquisas do IPEA na página www.ipea.gov.br. Até o próximo Desafios, o Brasil visto pelo IPEA. Legenda Adriana Zanotto